Olá pessoal, professor André Gonçalves Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Esse vídeo então está sendo criado para mostrar passo a passo como devemos fazer a implementação do neurônio artificial do Perceptron para esse projeto de dois LDRs e em função disso permitir que esse aparato funcione, que o hardware do neurônio artificial funcione. Porque obviamente sem o software para controlar ele não vai fazer nada. Então o que a gente vai fazer é colocar esse negócio em funcionamento até que ele funcione por completo e se possa ter uma ideia de como isso funciona. Eu vou tentar também fazer com que seja possível compreender, porque o curso é voltado para pessoas que talvez não tenham tido nenhum contato com programação. Obviamente todos os vídeos anteriores dessa playlist devem ter sido vistos, devem ter sido estudados, dúvidas devem ter sido tiradas comigo. Então vocês precisam, claro, prestar bastante atenção nos vídeos anteriores, introdutórios, para os conceitos mais básicos de programação. De qualquer maneira ele não deixa de ser um conteúdo introdutório. E nesse sentido eu vou tentar ser o mais claro possível detalhando cada um dos comandos que tem dentro do programa. É isso que a gente vai fazer agora. Então o primeiro passo, na descrição aqui desse vídeo, esse aqui é um notepad que eu deixo preparado para depois só colar, depois que o upload termina para o YouTube. E isso aqui é o que vai constar lá. Vocês aqui, eu vou deixar também esses links do JPG, do esquema elétrico e da playlist, mas para vocês nesse vídeo interessa agora somente esse hiperlink aqui, que é o do arquivo Arduino, ou seja, o software. Que pode ser baixado, enfim, da minha área de download do Google Drive. Então eu vou fazer Ctrl-C, Ctrl-V, vocês vão clicar nesse link para fazer o download para o computador de vocês. Então é óbvio que eu já estou assumindo que vocês já instalaram o Arduino versão do vídeo anterior, né? Foi no vídeo anterior que a gente fez a instalação dele, né? Isso, não, foi... É, foi no vídeo anterior, né? O vídeo número... Deixa eu... A nossa playlist está com quantos vídeos até agora. Nem me lembro agora, acho que esse aqui é o oitavo... É o oitavo link da... O oitavo vídeo da playlist. É, exatamente, ó. Tem sete até agora, né? Então no vídeo anterior foi vista a instalação do Arduino, foi vista a instalação do Driver também, que é necessário para essa placa, para esse modelo de placa. E nesse vídeo, então, a gente implementa o software. Então eu, como eu falei para vocês, vou fazer... Vocês podem só clicar na descrição do vídeo, né? Na descrição, que vai permitir fazer o download, então, do arquivo .ino, que é o nosso software do Neurônio Artificial. É o que eu vou fazer, então. Então aqui ele já abriu um link para download. Eu vou clicar em Download. Ele vai baixar esse meu arquivo, salvar arquivo, ó. Se vocês poderiam escolher abrir também, tá? Eu vou salvar, eu gosto de abrir ele pelo Windows Explorer. E eu sei que a minha área de download é essa daqui, ó. Então tá aqui o meu arquivo baixado. Ele tem esse nome, Perceptron2lds.in. O que a gente precisa fazer agora? Vocês podem ver que ele já está associado com o Arduino. Afinal de contas, eu instalei. Vocês também devem ter feito isso. Eu vou dar um clique duplo. E ele vai abrir o Arduino. Ele vai dar uma mensagem que um arquivo .ino, ele sempre precisa estar dentro de uma pasta com o mesmo nome. Que é a mensagem que ele está dando aqui, ó. Eu só vou confirmar porque daí, com esse ok, ele cria essa pasta para mim. Tá legal? Vamos adiante, então. O que eu tenho comigo aqui? Só para eu não esquecer de falar depois, eu já tenho o aparato conectado ao meu computador. Eu já tenho o meu hardware, né? O neurônio artificial conectado na porta USB do meu computador nesse momento. Então o Arduino já está ligado. Nessa vez eu não estou usando a câmera do celular, então só estou falando para vocês. Porque ela não vai ser necessária nesse momento. E agora a gente vai falar de cada um desses itens que eu tenho aqui na tela. Eu vou tentar deixar, para não precisar ficar dando zoom, vou tentar deixar o máximo possível, mais legível possível. Porque esse gravador de tela que eu uso, ele é bom para a voz, assim, mas para o vídeo você já deve ter percebido que ele não fica muito bom se as letras não estão muito grandes, né? Acredito que assim dê para ler pelo menos. Então assim, eu vou detalhar essas, então tem, vejam como o programa não é grande, isso que é legal, tem 79 linhas só. Então a gente vai verificar como que isso funciona, eu vou falando um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Tá legal? Obviamente, qualquer dúvida vocês podem escrever, podem entrar em contato comigo. E a gente tem que fazer funcionar essa nossa versão à distância desse curso. Tá legal? Então vamos lá, primeira coisa, essas informações que tem aqui, elas não seriam necessárias, tá? Eu poderia ter feito de outra forma, sem usá-las. Elas são as chamadas macros. Então quando a gente tem uma diretiva define dentro de um programa, isso aqui também é uma herança da linguagem C, né? Sobre a qual a linguagem do Arduino foi criada. A gente diz para o compilador, que é quem faz a verificação léxico, sintática e semântica do nosso programa, que a gente vai estar fazendo uma espécie de conversão, simplesmente para ficar mais fácil para a gente entender. Ou seja, em todos os lugares em que estiver escrito pino LED branco, desse meu código das 79 linhas, o pré-processamento da fase de compilação vai trocar pelo número 11. Aonde estiver escrito pino LED azul, ele vai trocar pelo número 12. Aonde estiver escrito pino LDR1, vai ser trocado por A5 e assim por diante. Então eu não preciso mais fazer referência ao número 8 aqui embaixo, ou ao número 9. Eu posso fazer referência em todo o código, é uma coisa que fique mais fácil para eu entender. Por exemplo, botão sim, botão não e assim por diante. Então as macros são muito utilizadas, porque elas são muito úteis nesse sentido. Então eu fiz questão de falar um pouquinho delas, porque o código fica bem mais elegível, bem mais fácil de entender quando a gente usa as macros. Por isso elas têm uma utilidade muito grande. Vamos adiante. Vamos lá. As variáveis. Então, eu vou mais... Algumas delas eu vou falar mais detalhadamente agora e outras depois. Então a gente tem bem poucas variáveis, se a gente for vendo. Nas variáveis inteiras, que suportam valores inteiros. Então eu tenho uma variável i. Aqui eu já coloquei um comentário. Cabe mencionar, não sei se eu falei nos vídeos introdutórios de programação dessa playlist, que quando nós temos duas barrinhas de divisão, imediatamente após essas barrinhas de divisão, toda a linha será ignorada pelo compilador. Então eu posso escrever o que eu quiser. Aqui, que ele não vai entender como um comando, como uma função, ou seja lá o que for. Então a gente chama isso de comentário do código, que serve para orientar a pessoa que está lendo o código para que ela entenda o que está sendo feito. Então eu escrevi aqui uma mensagem para nós, que diz o seguinte, variáveis numéricas possuem no Arduino o valor zero, logo que declaradas. Em outras palavras é o seguinte, essa minha variável i, que vai guardar valores inteiros, olha aqui, eu coloquei uma descrição sobre ela. Ela é usada nos laços de repetição. Todos os laços de repetição aqui, que utilizam essa variável i, ela vai servir para gerenciar o laço de repetição. Então, por padrão, o Arduino atribui o valor zero para a variável. Algumas linguagens de programação fazem isso automaticamente, atribuição de valor zero para a variável. Outras não. Certo? Então quem usa uma linguagem de programação que não atribui zero para uma variável, tem que se preocupar com isso também. O Arduino não, ele sempre atribui o valor zero. Outra variável, o contador, que eu chamei de conte. A variável conte, ela é usada para contabilizar o número de iterações, ou seja, repetições, até que o neurônio, aqui entre aspas, aprenda. Então nada mais é do que um contador que vai dizer assim, olha, o número de vezes já que a gente deu feedback para ele, para ele tentar aprender o que a gente está querendo que ele faça, foi 10, foi 11, foi 12, foi 13. Certo? Nosso erro é uma variável que assumirá valor positivo, ou seja, 1 ou menos 1, para empurrar, vamos dizer assim, né? O resultado, hora para baixo, hora para cima. Significa o seguinte, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa variável depois, porque muitas vezes a gente vai querer que a saída, o cálculo do valor de saída, seja empurrado para cima, e outras vezes é empurrado para baixo. Atribuir o valor 1 para a variável erro faz com que esse valor tenda a ser, tenda a mudar para cima, e atribuir o valor menos 1 para a variável erro, a gente está tentando, ou fazendo com que esse valor tenda a ser empurrado para baixo na saída. Já vamos falar sobre isso lá depois, tá? E essas últimas variáveis inteiras aqui também, valor LDR1 e valor LDR2, são o que? Tem um comentário aqui do lado, variáveis que guardarão os valores lidos dos sensores de LDR, é por isso que está escrito aqui, valor LDR1 e valor LDR2. Já vamos ver o que é, como que esses valores são lidos, que valores são esses que são apresentados na tela também, em função da leitura, de quanta luminosidade que tem no LDR. antes que eu esqueça de falar também, a gente vai convencionar o seguinte, que o nosso LDR1, como vocês podem ver, é o LDR, agora eu venho aqui para o início, que está conectado no pino A5, sendo que o LDR2 é o pino que está conectado, desculpa, é o LDR2, é o LDR que está conectado no pino A4. Isso significa que se a gente pegar esse nosso protótipo agora na mão, e colocar ele com os botões à direita, e com o cabinho USB dele saindo por cima, a gente vai ver os dois LDRs lado a lado, bem na parte inferior da protoboard. O LDR1 vai ser o da esquerda, e o LDR2 vai ser o da direita. Ok? 1 e 2. Então, isso é importante, porque depois eu vou mencionar que eu estou tapando com o dedo LDR1, é para a gente saber que foi o da esquerda. Estou tapando com o dedo LDR2, então foi o da direita. Está legal? Essa variável de saída, na verdade, vai ser uma variável do tipo double, que é um real duplo. Então, ele suporta um resultado muito maior do que o da variável inteira. Isso é importante, porque os números de saída podem estar muito grandes, então a gente já reserva um espaço maior para eles. Essa saída é passível de ter um valor, valor de saída grande, por isso que ela é declarada do tipo double. Então, eu coloquei uma observação aqui, que ela é uma variável que guardará o valor de saída calculada. Certo? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor também como que isso funciona. E aí, finalmente, então, aqui nós temos o, também do tipo double, o peso do LDR1 e o peso do LDR2. Isso daqui, no cálculo matemático, que é extremamente simples, que vai ser utilizado, nada mais é do que o aprendizado em si. Então, ele vai aprender o seguinte, se a gente queria que o LED azul acendesse, quando fosse tapado, o sensor de luminosidade número 1, a gente vai ver depois que o peso dele vai ficar significativamente maior, positivo e maior do que o peso do número 2. E quando a gente quiser que ele desaprenda isso, para que o LED azul acenda quando a gente tapar o LDR2, vocês vão ver que ele começa a inverter isso, que o peso do LDR2, que vamos supor, se fosse negativo, ele começa a passar para positivo, enquanto ele está fazendo o aprendizado. Então, isso é bem interessante, porque se a gente vai estar aparecendo na tela, a gente vai conseguir constatar como é que isso funciona. E aqui, variáveis que guardarão os pesos calculados. Sim, foi essa a observação. E a última, então, delas, a taxa de aprendizado. Taxa de aprendizado, então, nada mais é do que um valor constante que a gente define, se a gente quer que seja, seja, nesse caso aqui em 10%, o quão rápido esses números dos pesos vão mudar, seja para um número positivo, seja para um número negativo. Se a gente deixar um valor muito pequeno aqui na taxa de aprendizado, os números vão mudar com uma velocidade menor. Então, isso é útil em alguns casos, em outros casos não. Então, às vezes vale a pena deixar um valor alto, às vezes vale a pena deixar um valor baixo, isso aqui é um parâmetro bastante customizável. não existe um valor correto para isso. Então, no nosso caso, se deixássemos uma taxa de aprendizado de 50%, de 10%, ou mesmo um valor menor, ele funcionaria também. Às vezes um pouquinho mais rápido para o aprendizado acontecer, às vezes um pouquinho mais lentamente. Certo? Chamada taxa de aprendizado. Legal, variáveis são só essas. A função setup lembrando que quando a gente cria um programa novo, nós temos a função setup de configuração, isso eu já falei nos vídeos anteriores, e a função looping, que é todo o conteúdo, todos os comandos que ficam repetindo. No caso da função setup, a função de configuração, que é executada somente uma vez, nesse nosso caso, há pelo menos três coisas importantes a serem feitas. O comando, vamos dizer assim, a função serial begin 9600, para que a gente possa exibir mensagens nessa tela da própria console do Arduino. Sem isso aqui não seria possível fazer a exibição dessas mensagens. Ou seja, a gente não conseguiria verificar o valor lido pelo LDR, pelo sensor de luminosidade, caso a gente não nos fosse permitido escrever na console, já vamos mostrar depois então, ou na tela de verificação do Arduino. Isso é dado pela função serial begin 9600. Aqui cabe uma pequena observação, só para que não fique nada errado e pareça que a gente está ensinando errado. Existe uma diferenciação muito grande. Nesse caso aqui, nós teríamos, por exemplo, falando em termos de computação, a classe serial, certo? E aqui nós teríamos então uma função begin, certo? E um parâmetro para essa função begin. No entanto, o propósito desse vídeo, desse conteúdo, desse curso, é tentar fazer a aproximação mais simples possível com professores da educação básica que não tenham tido ou que tenham tido pouco contato com programação, não cabe muito a gente entrar em detalhes de como funcionam, por exemplo, a diferenciação entre funções e métodos dentro de uma determinada classe, a diferenciação entre paradigmas de linguagens e programação. Então, eu me reservei ao direito de, vamos dizer assim, chamar isso daqui, que está, vamos dizer assim, descrito aqui na tela, como uma função, uma função ou um comando, comando serial begin ou função serial begin, sem fazer assim, sem ter o trabalho de diferenciar a conceituação correta que seria, a função begin da classe serial, ou ainda, o método tal dentro da classe tal, certo? O mesmo aconteceria aqui embaixo, então a gente vai falar comando pin mode ou função pin mode, certo? De configuração, dizendo que, o pino aonde está conectado o botão sim é um pino de entrada, então esses são os parâmetros da função pin mode, certo? Isso é necessário fazer para que o Arduino, então aqui, finalizamos aquela questão conceitual, né? E, então, falamos sobre o serial begin e pin mode, então, é necessário que a gente configure para dizer para o Arduino que, lá na porta digital 8 e 9, que correspondem a leitura do valor, leitura do botão sim, se ele está pressionado ou não, e leitura do botão não, se ele está pressionado ou não, nós teremos uma entrada de informação, o contrário disso seria uma output, uma saída, nesse nosso caso é uma entrada, nós estamos entrando informação para a placa, isso é necessário para que seja possível usar aquelas portas digitais como entrada de informação, então, é o modo de funcionamento do pino, certo? Vamos adiante. Então, aqui, na função looping, eu sempre digo looping, mas se escreve loop, mais fácil falar looping, na função looping são todos os comandos que são repetidos constante e continuamente, na verdade, então, nós temos tudo o que está da linha 26, que é uma linha em branco, na verdade, até a linha 79, 78, porque na verdade na 79 nós temos o fecha-chaves que corresponde ao fim da função looping, tudo o que está entre, que está da linha, deixa eu pegar, peraí, eu perdi, tudo o que está da linha, então, nesse caso, 27 até a linha 78 ficará em constante repetição, ok? quando fizermos a carga ou quando ligarmos a placa, ele passa a executar tudo o que está nesse intervalo, ela só para a sua execução quando essa placa é desligada, então, vamos lá, primeiros comandos que a gente tem aqui, nós temos uma escrita digital no pino LED azul colocando-o em low, o que significa isso? significa que ele desliga ou apaga o LED azul e desliga ou apaga o LED branco, por que isso é feito? porque como isso aqui sempre vai estar repetindo, não interessa o estado que o LED branco ou azul ficaram antes, se era para ele deixar, se ele ligou o LED azul, se ele ligou o LED branco, não me interessa, eu sempre vou desligá-lo ao início do looping, então, é claro que na primeira vez eles já estarão desligados, mas depois não interessa qual deles ficou ligado, dependendo dos cálculos, dependendo do que a pessoa quis fazer, eles serão desligados, é isso que está sendo dito aqui, aqui eu tenho, só por uma questão de layout, a escrita, então aqui a gente vai chamar de função, função SerialPrintLN, que é a escrita de uma linha em branco, como eu não tenho parâmetros para a função SerialPrintLN, então, eu tenho simplesmente uma escrita de uma linha em branco que é acompanhada de um Enter, ou seja, não interessa o que estava escrito na tela, o cursor vai ser levado para a linha de baixo e início da próxima linha, em formato que a gente chama isso de LineFeed CarriageReturn, ou seja, o cursor vai para a linha de baixo e também vai para o início da próxima linha, isso é dado pela função SerialPrintLN, quando eu não tenho o LN, como é o caso da função Serial.print aqui embaixo, o cursor simplesmente escreve aquilo que precisa ser escrito na tela, aqui é uma mensagem de texto qualquer, entre aspas, eu escolho qual mensagem que eu quero exibir na tela e mantém o cursor ali ao lado, ok? Enquanto que se a gente usa o LN, ele já vai para o início da próxima linha, só essa coisa. Então, na verdade, aqui eu estou escrevendo uma mensagem na tela que diz assim, escolha agora um dos sensores de luminosidade, ou seja, é uma informação que eu estou dizendo para o usuário, para ele, ele deve tapar o LDR1 com o dedo ou tapar o LDR2 com o dedo, ou nenhum deles, ou os dois, como queira. Logo depois dessa mensagem, para dar tempo que a pessoa leia a mensagem e faça o que ela deseja fazer, eu paro o processamento da placa Arduino com a função delay por 3.000 milissegundos, que correspondem a 3 segundos. Todos esses valores dos parâmetros de qualquer função podem ser mudados. Certo? 3 segundos é suficiente para a gente ler a mensagem e tal, não é muito demorado nem pouco tempo. Logo em seguida, o que é feito? É registrado para dentro, é atribuído para dentro da variável valor LDR1 e para valor LDR2 o que? A leitura analógica do pino LDR1. Nesse caso, jogando o valor para dentro da variável valor LDR1 imediatamente do pino LDR2 jogando para dentro da variável valor LDR2. Então, a leitura do valor, a leitura da luminosidade, vamos dizer assim, que vai ser convertida para um valor entre 0 e 1023, porque entre 0 e 1023, se a gente for ver, é o intervalo da digitalização, vamos dizer assim, desse valor lido do mundo real, que é convertido para um valor no sistema binário de iluminação, porque a placa trabalha com 10 bits, então 2 na 10 é igual a 1024, corresponde aos 1024 valores que eu posso dar para o intervalo de 0 a 1023. Então, aqui vai depender, vocês vão ver que na verdade, depois, quanto mais escuro estiver o sensor, mais alto, mais próximo do 1023 esse valor será. Quanto mais claro, se a gente colocar esse sensor direto sob sol forte, por exemplo, iluminação do sol, uma lanterna, aquelas bem fortes, ele vai dar um valor bem baixo, é a forma como o LDR se comporta, certo? Esse valor, todas as vezes, cada vez a cada ciclo é registrado e guardado dentro dessa variável, valor LDR1 e valor LDR2. Então, aqui embaixo eu já dou uma mensagem, logo depois que isso aconteceu, não me interessa quais foram os valores que foram lidos, eu dou uma mensagem na tela, os valores foram lidos, só para a gente saber que acabou de ser feita uma leitura. E olha o que é feito, logo em seguida, o cálculo do valor de saída. Isso aqui é que nos interessa. Para vocês terem uma ideia, nós teremos uma aula só para a gente falar sobre o cálculo do valor de saída, que é essa função que está colocada aqui. A gente vai ver que isso aqui é uma função matemática, se a gente for ver, e que pode ser aplicada em outros contextos, uma tentativa de matematização, matematização, sei lá, dos fatos, dos processos, dos acontecimentos do nosso mundo real, do nosso mundo concreto, para uma função, uma equação matemática, de modo que a gente possa matematizar aquilo. O que a gente está fazendo aqui, é calculando, eu vou pegar o atual peso do LDR1, dado pela sua variável peso LDR1, multiplicá-lo pelo valor que eu acabei de ler do sensor LDR1, e vou somar com o atual peso do LDR2, multiplicado pelo último valor que foi lido do LDR2. Isso vai me dar uma saída. O que é essa saída? É um número. Esse número, ele pode ser um de dois grupos distintos, vamos dizer assim. Ou o valor vai ser maior ou igual a zero, zero, um, dois, três, esse conjunto dado por esses números que incluem o zero e são positivos, naturais positivos, ou ele é menor do que zero. Então, nos limites de um neurônio artificial, eu só tenho essas duas condições. Ele é excelente para, vamos dizer assim, fazer classificações entre dois estados distintos. o neurônio artificial. O conjunto de neurônios artificiais que, vamos dizer assim, compõem uma rede neural artificial, daí não. Aí ele consegue fazer uma classificação entre n estados distintos. Se a gente tem um neurônio só, como é o nosso caso, a gente consegue entre dois, somente dois, estados distintos. Então, vai haver uma classificação em um grupo. Valores maiores ou iguais a zero ou valores menores do que zero. Em outras palavras, a gente já direcionando vai ser assim, se essa saída for um valor maior ou igual a zero, deve acender o LED azul. Se ela for menor que zero, deve acender o LED branco. É isso que nós vamos fazer com que ele entenda depois. Ok? Aqui eu contabilizo através desse incremento da variável cont, cont recebe ela mesma mais um. Nada mais é do que o valor atual dela, que ela é iniciada com zero, depois ela vai passar para um, depois para dois, para três, para quatro. E a sintaxe então de uso disso, esse cont mais mais, que corresponde a cont recebe cont mais um, faz o incremento da variável cont. Tá legal? Logo em seguida, só título de debug, para a gente entender o que está sendo feito, eu mando escrever na tela. Eu dou uma mensagem na tela, colocando esse texto aqui, peso do LDR1. E aí logo ao lado ele já escreve o atual peso dessa variável LDR1. Logo depois, peso do LDR2. O atual peso do LDR2. Aqui eu deixo uma linha em branco e agora eu escrevo o valor lido do LDR1, que é o valor que está guardado nessa variável valor LDR1. Então aqui o texto LDR2 e aqui logo ao lado o valor que foi lido para o LDR2. Mais uma linha em branco. E aí eu mostro o valor da saída calculada, que foi dado, foi calculado por aquela equação ali em cima. Vou botar aqui em cima. Saída recebe o peso do LDR1 vezes o valor do LDR1 somado com o peso do LDR2 mais o valor do LDR2. Tá legal? Então nós temos aqui a impressão desse valor de saída e finalmente aqui do lado ele mostra o número de vezes que ele já tentou, que ele passou por essa leitura, por esse cálculo que ele calculou a saída que foi guardado na variável CONT. Ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós não vamos colocar a execução completa, só para a gente entender como que está funcionando essas leituras a gente vai ignorar todas essas linhas da linha 49 até a linha 78 e colocar em funcionamento só para a gente ver como que está funcionando só aquela parte inicial do programa. Para que a gente consiga ignorar da linha 49 até a linha 78 a gente vai usar um outro artefato aqui um outro mecanismo de criação de comentário só para ficar mais rápido a gente poderia colocar o barra barra em todas as linhas não seria ruim só é um pouco mais trabalhoso mas a gente pode fazer da seguinte maneira se eu colocar um barra asterisco e lá no final de tudo que eu quero transformar em comentário que ele ignore por enquanto eu colocar um asterisco barra então tudo que está entre o barra asterisco e o asterisco barra será ignorado todo esse trecho que está destacado em amarelo agora aqui ele vai ser ignorado no programa temporariamente é óbvio que é isso que depois a gente tem que descomentar como a gente diz nesse momento só vamos deixar só essa partezinha aqui de cima funcionando só para a gente ver o que é que o programa está fazendo tá legal? então para isso uma vez que eu já tenho então feito esse comentado esse trecho eu já posso vamos aqui ó carregar para a minha placa esse programa tal qual ele está vamos ver o que ele está fazendo até o momento pulando o sketch então aqui foi plugado na porta USB do computador aquele nosso hardware do neurônio artificial tal qual a gente finalizou no vídeo anterior não foi feita alteração nenhuma ele carregou uma vez que ele tenha carregado ó eu vou ir para o monitor serial que é aquele que me permite ó esse iconezinho no cantinho superior direito da interface me permite abrir o monitor serial sempre que eu clico no monitor serial a placa é resetada o programa começa como se ela fosse ligada de novo então quando eu cliquei aqui ó eu tenho a placa é reinicializada então veja que o programa já está em funcionamento ó olha o looping ele está repetindo tudo aquilo que ele foi programado para repetir então se vocês estão vendo aqui ó vocês estão vendo que a cada vez a cada 3 segundos portanto a gente colocou aquele intervalo de 3 segundos né a cada 3 segundos ele está fazendo uma leitura dos valores do LDR pode ver que aqui ó ele varia eventualmente um pouquinho ó por pequenas mudanças de luminosidade ó o LDR1 está passando o valor 465 que é um valor que pode variar entre 0 e 1023 o LDR2 está dando 516 ó eles mudam um pouquinho conforme 515 agora ó conforme a luminosidade aqui do quarto eu vou aproximar o meu dedo eu vou colocar o dedo sobre o LDR1 agora ó então ele está com o atual valor de 462 ó e eu vou tapar ele agora ó foi para 863 vamos deixar dar mais uma vez 859 estão vendo agora eu vou tirar o dedo do LDR1 volta a ser iluminado aqui pela pela lâmpada do meu quarto 462 eu vou tapar o LDR2 foi para 927 ó porque obviamente ficou extremamente escuro porque ele está tapado né então ele é extremamente sensível né é obviamente que se vocês estão executando isso de dia e tem mais claridade no local onde vocês estão vocês vão ver que os valores do LDR vão ser menores ainda lá perto de 0 muitas vezes lá perto de 10 de 20 tá então uma pergunta que cabe ser feita aqui é a seguinte por que os valores não são iguais por que está dando 463 no LDR1 e não dá 463 no LDR2 aí são variações da questão dos componentes pode ter uma pequena diferença entre os dois resistores que estão fazendo parte desse conjunto pode ter uma pequena diferença na composição dos LDRs né então esse ajuste se a gente precisasse que eles fossem idênticos teria que ser feito matematicamente eu teria que reduzir né ou aumentar enfim proporcionalmente ou através de um número isso daqui pra que ficasse iguais no nosso caso isso aí isso é irrelevante tá não tem muito muito problema não que eles fiquem com essa pequena diferença até não não é tão grande ok beleza eu vou finalizar então aqui ó vou fechar no x o monitor serial para que eu possa voltar aqui para o programa ok uma vez que temos isso já podemos fazer então a verificação do resto do código eu vou descomentar então eu tirei o barra asterisco e vou vir aqui embaixo também apagar o asterisco barra ok então voltando aqui pra cima o que eu faço imediatamente após iniciando na linha 49 eu vou fazer um teste se a saída for maior ou igual a zero que foi essa saída que foi calculada aqui em cima se ela foi maior ou igual a zero o que que significa se aqui eu coloquei um comentário se a saída for maior ou igual a zero acende o LED azul então aqui eu estou arbitrariamente decidindo que quando a saída for maior que zero é para ele acender o azul eu poderia ter escolhido fazer o contrário sem problema nenhum então qual é o comando para a gente acender o LED azul nós vamos fazer uma escrita digital colocando aquele pino aonde o LED azul está conectado em HIGH estado alto vamos dizer assim ele muda a diferença de potencial daquele pino para 5 volts então faz vamos dizer assim transitar energia pelo LED e faz com que o LED acenda então quando a saída calculada for quando for maior ou igual a zero ele já acende o LED azul o que vem a seguir é o seguinte a gente precisa dar feedback para ele ir aprendendo então ele vai perguntar vai aparecer escrito na tela assim fiz certo o neurônio está perguntando para vocês fiz certo e a resposta que a gente vai dar vai ser dada pressionando o botão sim ou o botão não então nós é que vamos decidir depois o seguinte eu quero que o LED acenda somente quando o LDR2 estiver tapado ou o contrário eu quero que o LED acenda o LED azul acenda somente quando o LDR1 estiver tapado nós vamos escolher depois o que a gente quer fazer certo então aqui quando eu faço essa pergunta eu tranco o processamento da placa Arduino esperando indicando que haja o pressionamento do botão sim ou seja ele faz uma leitura digital do estado do botão sim se o resultado dessa leitura digital for igual a zero significa que o botão sim não foi pressionado e ao mesmo tempo esse aqui é o chamado e lógico e ao mesmo tempo se a leitura digital do botão não for igual a zero se mantiverem igual a zero significa que o botão não também não foi pressionado então o que acontece nesse caso eu fico trancado o meu processamento fica trancado nesse comando até que ou o botão sim ou o botão não sejam pressionados imediatamente após um dos dois ser pressionados eu faço um teste agora se o botão que foi pressionado foi o botão não significa que houve erro porque a pergunta que ele fez é a seguinte eu fiz certo se tu responder pra ele der o feedback pra ele pro neurônio que ele não fez certo ele vai tentar fazer uma correção de pesos certo? então como ele entrou aqui e o valor era maior ou igual a zero ele vai tentar corrigir a saída para baixo para um valor negativo ele vai empurrar ele vai tentar diminuir o valor de saída porque ele deu um valor maior ou igual a zero e a pessoa disse pra ele que ele errou então ele vai tentar empurrar pra baixo como que ele faz isso? ele faz isso aplicando a fórmula o núcleo do cálculo do neurônio artificial ou seja o novo peso a ser atribuído pro LDR1 isso é feito também aqui embaixo eu só vou falar do LDR1 porque pro LDR2 é a mesma coisa o novo peso atribuído pro LDR1 vai ser igual ao peso atual que ele tinha somado com a taxa de aprendizado que a gente fixou em 0.1% multiplicado pelo erro ou seja vejam bem quando tu tá somando com um valor que é multiplicado por um valor negativo tu vai ter o que aqui? na verdade uma diminuição é por isso que o peso é empurrado para baixo vocês vão ver que ali embaixo tem um código idêntico em que ao erro é atribuído o valor 1 portanto ele vai empurrar o peso para cima ele vai pegar o peso atual e vai somar com o valor positivo nesse caso aqui como eu tenho um número negativo na multiplicação o erro é negativo o resultado disso vai ser um número negativo então ele vai somar com um número negativo ou seja vai diminuir certo? a mesma coisa é feita aqui embaixo então isso aqui eu já falei em alguns outros vídeos é a grande matematização do aprendizado da questão do peso da variável é a coisa mais curiosa que eu vejo no conceito do perceptron do neurônio artificial aqui a gente não está incluindo uma coisa que na teoria básica é chamada de bias ou seja o viés ou seja se você quer fazer um ajuste por um valor constante para o teu aprendizado ficar um pouquinho mais preciso você poderia usar o bias no nosso caso a gente nem está usando para não ter um conceito a mais para entrar porque ele já funciona bem assim então isso aqui é o que eu vejo que tem de mais legal é a correção do erro o mais curioso assim ou seja eu sempre tenho que levar em conta o atual peso que me causou aquele erro uma taxa de aprendizado que é a velocidade com que eu vou aprender o erro que pode ser vamos dizer assim empurrar o número para cima ou empurrar o número para baixo empurrar a correção para cima ou a correção para baixo e o valor atual que me levou a aquele erro o valor atual de leitura nesse caso do LDR que me levou ao erro ok já está terminando então aqui a gente tratou daquela opção fez certo ele não fez certo quando ele jogou o valor quando o valor de saída foi positivo o que eu preciso ver agora é como se trata é a mesma coisa na verdade quando ele não fez certo e o valor de saída era menor do que zero portanto se ele entrar nesse código de processamento a gente tem uma condição senão ou ele faz tudo isso aqui de cima ou ele faz tudo isso aqui de baixo ou seja se o valor for maior ou igual a zero ele executa o código acima se o valor for menor que zero no cálculo de saída ele vai cair nesse trecho do código é a mesma coisa não se confundam agora se a saída for menor do que zero calculado lá em cima ele vai ligar o pino branco e a gente vai ter que dizer a mesma coisa se ele ligou o pino branco a gente vai ter que dizer a mesma coisa ele fez certo ou ele fez errado agora por ter ligado o led branco então ele vai perguntar de novo ligou o branco ligou o azul ele vai perguntar fiz certo sim ou não mesma coisa tranca o processamento esperando que algum dos botões seja pressionado e pergunto ligou o led branco se o botão pressionado foi o botão não é porque houve erro não houve acerto ele pergunta fiz certo e a gente diz não não fez certo portanto ele errou agora como o valor calculado da saída foi menor que zero e eu preciso que haja um ajuste nessa questão de erro eu vou empurrar eu vou empurrar o erro para que o peso seja empurrado para cima portanto o valor de erro é positivo se o valor de erro é positivo 0.1 que é a nossa taxa de aprendizado multiplicada por erro que é 1 mais o valor de leitura do LDR que é sempre o valor entre 0 e 1.023 vai resultar num valor positivo para isso que está para essas multiplicações que estão destacadas em amarelo um valor positivo somado com o atual valor de peso do LDR1 vai fazer com que esse peso aumente aumente ou seja tenda a ir para cima de zero e não para baixo de zero ou seja tenda a virar a se tornar um número positivo e não um número negativo a mesmíssima coisa se aplica para o peso do LDR2 fim da lógica do Perceptor vamos ver como é que isso funciona eu sei que precisaria um espaço para a gente refletir um pouquinho mais quero tranquilizar porque eu tenho uma atividade depois eu optei em colocar nos nossos encontros presenciais e portanto aqui nos encontros à distância também eu optei em colocar essa parte de implementação do neurônio artificial por primeiro depois a gente vai voltar vamos dizer assim e ter uma aula em que esses conceitos são colocados de uma maneira mais ligada vamos dizer assim com algum caso real vamos dizer assim um caso mais específico que é a história lá que eu vou apresentar para vocês pelo menos no caso dos netinhos da vovó que roubam o chocolate para cobertura de bolo certo e vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que está sendo feito aqui caso vocês ainda não tenham entendido certo em outras palavras eu estou dizendo que depois de vocês assistirem aquele vídeo esse conceito das atribuições das mudanças de peso etc vai ficar um pouquinho mais claro para entender vamos executar esse negócio aqui tal qual está então eu vou fazer o que carregar para a placa carregando carregado já me deu a mensagem de que está carregado eu vou abrir de novo o monitor serial aqui no canto vou clicar aqui ele receta a placa e começa o processamento só que agora só que agora lembro que antes ele estava fazendo automático as leituras agora o que aconteceu como eu descomentei aquela segunda parte ele entrou naquele código em que ele está me perguntando fiz certo e agora ele ficou bloqueado ele está trancado esperando que eu responda sim ou não para ele então ele me leu o valor 470 para o LDR1 520 para o LDR2 agora eu tenho que pensar no que eu quero ensinar para ele vamos convencionar o seguinte vamos convencionar que eu quero ensinar para ele que ele só deve ligar o LED azul quando o LDR1 estiver tapado ok poderia ser o contrário poderia ser diferente nesse momento aqui para mim por padrão como é a primeira execução ele já me acendeu o LED o LED azul então não era isso que ele devia ter feito porque ele acendeu o LED azul quando os dois LDRs estavam destapados eu não tapei nenhum e ele acendeu o LED azul portanto ele fez errado ele estava me perguntando fiz certo eu vou responder para ele que ele não fez certo vou pressionar portanto o botão não ok eu vou tapar então o LDR1 tapei o LDR1 percebam que o valor do LDR1 foi para 913 ele ficou mais escuro e o que ele fez agora estou reportando para vocês vocês não estão vendo vocês estão constatando ali no próprio instrumento de vocês né ele ligou o LED o LED branco a prova disso é que essa saída deu um valor negativo na verdade sempre que a saída der um valor negativo ele vai ligar o LED branco certo só que eu tapei o LDR1 e eu quero que quando o LDR1 esteja tapado ele me acenda o LED azul isso foi o que eu convencionei no início portanto ele fez certo não ele fez errado vou sinalizar para ele que ele fez errado também não fez certo eu vou pressionar agora o botão não fez certo e vou pressionar eu vou tapar o LDR2 agora e agora será que ele fez certo olha como o valor do LDR2 foi para cima foi para 915 ele fez certo agora ele fez certo por que? desculpa ele fez errado por que? porque eu tapei o LDR2 e ele acendeu o LED azul lembrando que a gente convencionou no início que ele deveria acender o LED azul somente quando eu tapasse o LDR1 vou sinalizar para ele que ele fez errado de novo vou pressionar não agora eu vou tapar o LDR1 o que aconteceu? tapei o LDR1 a prova disso é que o valor do LDR foi para 901 só que a saída calculada foi negativa portanto ele me acendeu o LED branco então ele fez errado agora cabe observar o seguinte na medida que eu vou instruindo ele vocês já estão entendendo olhando os pesos de LDR1 e LDR2 que a tendência do LDR2 tapado é empurrar a saída para baixo e a tendência do LDR1 tapado é empurrar a saída para cima vocês vão ver que agora eu vou dizer que ele fez errado de novo porque ele fez errado de novo e o próximo valor do peso de LDR provavelmente já vai ser positivo do LDR1 vou dizer para ele que ele fez errado e vou tapar de novo o LDR1 poderia ter escolhido outro eu vou ensinando ele da forma que eu quiser vou dizer que não vou tapar o LDR1 de novo olha o que aconteceu o resultado já deu positivo porque o peso do LDR1 recalculado foi positivo 85.7 o LDR2 que também foi recalculado se manteve negativo menos 40.30 mas eu já tenho o LED azul aceso ao se tapar o LDR1 ok portanto agora ele fez certo então eu vou dizer que sim que ele fez certo eu vou tapar o LDR2 agora tapei o LDR2 vocês podem ver que ele foi para um valor de 922 como eu disse antes que ele que o valor do LDR como eu disse antes que ele acertou pode ver que ele não mudou os pesos agora porque ele só ele só corrige os pesos quando ele erra então ele manteve 85.70 em menos 40.30 o que aconteceu agora eu tapei o LDR2 só que ele acendeu o LED azul não deveria quando eu tapo o LDR2 ele tem que acender o LED branco fez certo? não ele tem que fazer uma nova correção vou clicar em não vou clicar não no botão e vou tapar de novo o LDR2 olha o que aconteceu agora tapei o LDR2 houve correção nos pesos a saída deu negativa ou seja está correto porque ele ligou o LED branco e eu preciso ver agora se ele já não aprendeu em 7 tentativas o que eu vou fazer agora eu vou tapar o LDR1 para ver se ele liga o LED azul e vou tapar o LDR2 para ver se ele acende o LED branco porque ele vai fazer novamente um cálculo de saída com base nesses pesos aqui e vamos ver se está tudo funcionando ele fez certo agora? nesse caso agora ele fez certo eu vou dizer que sim ele fez certo vou tapar o LDR1 agora de novo o que aconteceu? ele ligou o LED branco ao tapar o LDR1 não é o que eu quero eu quero que ele acenda o LED azul vou ensinar ele de novo vou dizer que ele fez errado vou pressionar o botão não vou tapar o LDR2 agora tapei o LDR2 ele acendeu o LED branco fez correto vou dizer que sim vou tapar o LDR2 de novo na sequência não muda nada ele já tinha aprendido isso vou dizer que ele fez certo vou tapar o LDR1 ele acendeu o LED azul agora fez certo? ó LDR1 saída positiva fez certo? sim ele fez certo vou tapar o LDR2 olha que interessante tapei o LDR2 acendeu o LED branco ok? ele fez correto tapei o LDR1 vou fazer de novo tapei o LDR1 olha a saída calculada acendeu o LED azul saída maior ou igual a zero quando eu tapei o LDR1 nesse momento ele já aprendeu o que será que ele vai fazer quando eu não tapar nenhum dos dois? vamos ver? porque se ele só tem se ele só tem que acender o LED azul quando o LDR1 estiver tapado vamos ver o que ele faz quando eu não tapar nenhum deles ele não pode acender o LED azul eu vou dizer que agora ele fez certo vamos ver com nenhum deles tapado nós temos que corrigir esse problema ainda com nenhum deles tapado a saída está dando positiva e ele está acendendo o LED azul não pode eu quero que ele acenda o LED azul só quando o LDR1 estiver tapado tá legal? vamos ensinando ele para ele vou dizer para ele que ele fez errado vou tapar vou deixar os dois a descoberto agora também calculando negativo fez certo agora? fez porque os dois a descoberto tem que acender o LED branco saída negativa vou dizer para ele que ele fez certo vou tapar o LDR1 tem que acender o LED azul deu certo? deu certo vou dizer que ele fez certo vou tapar o LDR2 deu certo acendeu o LED branco vou deixar os dois a descoberto sem tapar nenhum dos dois saída negativa fez certo? fez certo de novo em outras palavras ele já aprendeu aquilo que a gente estava querendo ensinar para ele tá legal? vamos fazer mais uma coisa mais difícil vamos ver se ele fica mais inteligente ainda e se eu tapar os dois LDRs vamos ver como é que ele fica? ele teria que acender o LED branco vamos ver no que que dá tapei os dois perfeito tá funcionando esses valores dos pesos permitem que esse aprendizado seja feito da seguinte maneira permitem vamos dizer assim a gente afirmar que ele aprendeu que o LED azul só deve acender quando somente o LDR1 estiver tapado em todas as outras situações deve acender o LED branco em outras palavras LED LDR1 tapado deve dar valor positivo na saída em todas as outras situações deve dar valor negativo na saída o mais legal de tudo isso o que a gente pode fazer agora? a gente pode fazer com que ele desaprenda eu quero fazer o contrário eu quero ensinar a partir de agora não iniciando a placa de novo a partir de agora que tapando o LDR2 é que deve acender o LED azul o contrário antes era o 1 então vocês vão ver fiquem acompanhando aqui vou fazer um pouquinho mais rápido que os valores dos pesos vão mudar o peso do LDR1 vai mudar para um valor negativo agora ele está positivo em 80.8 e o peso do LDR2 vai mudar para um valor positivo agora ele está negativo em menos 132 ok? fiz certo? já vou dizer para ele que não vou começar a mudar tapei o LDR2 e ele acendeu o LED branco então ele fez errado tapei o LDR1 e ele acendeu o LED azul então ele fez errado tapei o LDR1 de novo ele acendeu o branco portanto ele fez certo vou tapar o LDR2 e ele acendeu o branco ainda está errado vou tapar o LDR1 de novo acendeu o azul fez errado também vou tapar o LDR2 continuou acendendo o branco está errado vou tapar o LDR2 de novo já acendeu o azul então ele fez certo vou tapar o LDR1 acendeu o azul ainda está errado vou tapar o LDR1 de novo acendeu o branco vamos ver agora se eu tapar o LDR2 o que dá vou dizer que ele fez certo vou tapar o LDR2 acendeu o branco ainda está errado tem que fazer essa correção vou dizer que ele errou vou tapar o LDR1 acendeu o azul se perdeu um pouco vou dizer que está errado vou tapar o LDR1 de novo acendeu o branco vamos ver se ele já entendeu agora então fez certo vou tapar o LDR2 ainda não continua acendendo o branco vou dizer que ele fez errado tapar o LDR2 acendeu o azul já deu positivo vou dizer que ele fez certo vou tapar o LDR1 então continua acendendo o azul vou corrigir até que ele encontre os pesos corretos acendeu o branco fez certo então LDR2 opa acho que agora ele aprendeu tapei o LDR2 agora tapei o LDR2 agora acendeu o LED azul vou dizer que ele fez certo vou tapar o LDR1 tem que acender o LED branco isso aí perfeito funcionou conforme previsto o peso do LDR1 que era 80.8 antes quando ele tinha feito o aprendizado anterior né vamos ver se eu encontro aqui 80.8 e menos 132 o peso do LDR1 passou para quanto agora menos 125 conforme foi previsto e o peso do LDR2 que era menos 132 passou para 66.7 então na verdade como eu falei para vocês antes o aprendizado o que consiste o aprendizado consiste em fazer o ajuste correto dos pesos para os valores lidos das variáveis pessoal acho que era isso quaisquer outras dúvidas podem ser escritas nos comentários por e-mail espero que tenha sido claro foi legal que funcionou direitinho conforme previsto tá e fico à disposição e até um próximo vídeo obrigado obrigado